Bom dia, novembro! Que suas manhãs sejam cheias de luz e boas energias. Deus, agradeço pelo mês que acabou e peço que nos próximos 30 dias de novembro, o Senhor esteja ao nosso lado, nos abençoando e fortalecendo a nossa fé a cada dia. Que Deus possa nos entregar um mês cheio de coisas boas, de bons momentos, de pessoas felizes, de sentimentos de paz e muito amor para enriquecer o coração. Homens, o novembro azul nos lembra de cuidar de nossa saúde com amor e responsabilidade. Desejo um mês de esperança e que Deus esteja sempre abençoando você e sua família. Amém! Feliz novembro!